Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, vamos conversar aqui galera sobre a torre de temporada famosa aí que nós já tivemos em temporadas anteriores também no Invasões e agora ela foi movida para as torres do tempo e conversar sobre algumas mudanças que foram efetuadas nela ali como a quantidade de lutas, ganho de XP que tá tendo e tudo mais e com relação aos seus modificadores também, além de trazer todas as recompensas resgatadas. ao subir nessa torre aqui durante essa temporada. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados em esquema, acessem o nosso site que é miolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e não se esqueçam que falta uma semana basicamente pra chegada da Brasil Game Show 2024, que acontece entre os dias 9 e 13 de outubro e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias poder conferir as novidades e dar um abraço em vocês também. Se você não garantiu o seu ingresso, acesse o nosso link que tá aqui embaixo no comentário fixado também e corre lá porque tá acabando. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Eu já tô aqui nas torres do tempo pra gente poder começar a conversar sobre a torre de temporada especificamente, tá? Com relação a esses pontos que eu mencionei no início do vídeo e mais pra frente eu ainda vou trazer um videozinho pra gente poder trocar uma ideia com relação a essas outras torres que estão aqui na parte de trás, tá? Com relação a ganho de XP, dificuldade e muito mais porque alguns testes que eu já fiz nessas torres aqui especificamente, ó, acabaram sendo até bem satisfatórios pra gente poder conseguir upar os personagens que restam, né? Caso vocês estejam aí na luta pra poder evoluir o nível de maestria deles e tudo mais, mas isso é assunto pra outro vídeo. Então, vamos lá conversar sobre a torre de temporada, pessoal. Qual é a grande diferença com relação a essa torre na temporada 8 para as das temporadas anteriores, né? Primeiro de tudo, nós temos que mencionar a quantidade de lutas. Vocês repararem ali no canto superior direito, ó, minha câmera não tá tampando não, então dá pra vocês verem também. Nós temos um total de 7 lutas nessa torre de temporada. Antigamente, eram 10 lutas, então, eles reduziram 3 aqui pra poder ficar um processo muito mais rápido, né? Algo que eu particularmente curti porque realmente era bem foda as 10 lutas, demorava pra caramba e tudo. Eu, inclusive, já fiz um nível aqui pra poder testar e tal. E, de fato, cara, se comparado ao que eu fiz nas temporadas anteriores, tá bem mais ágil. E isso também condiz com a questão da dificuldade das torres de temporada também. Porque aqui nós temos uma série de modificadores, tá? Minha câmera tá em cima, mas nós temos um total de 5 modificadores aqui que estão descritos. E eles são alterados em cada fase. Não é um modificador específico pra todas as fases dessa torre, mas não. À medida que a gente vai subindo ali, as fases diferentes e tal, eles vão trocando os modificadores. Então, acaba que se uma luta pode ser um pouco complicada pro seu personagem ali, a seguinte ela pode ser mais fácil com base no elemento que tá sendo utilizado nesse modificador também e tal. E sobre os mini bosses, bosses, né? Que são aquelas lutas que tem dois rounds, os personagens tem escudo e tudo. A última luta, obviamente, é contra um chefe desse. E nessa primeira torre que eu joguei, apenas o penúltimo junto com o último teve aí um segundo round. E também não foi uma luta tão complicada assim, né? E de acordo com informações que eu peguei com meu brother Carlos Eduardo, que já passou do level 80 aqui, já resgatou todas as skins, ele disse que realmente está bem mais fácil se comparado aí a temporadas anteriores pra gente poder subir aqui, pegar as recompensas, upar os nossos personagens, porque sim, essa torre ela continua sendo a que mais dá XP quando a gente finaliza o Invasões. Inclusive, eu já deixei um print separado aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Dessa primeira finalização que eu dei aqui na torre de temporada, reparem ali, ó, que o meu Noob Saibot no final dessa torre ganhou nada mais, nada menos do que 4 mil pontos de XP e a mesma coisa também pra parceria. Então, realmente tá mais tranquilo e tá mais rápido pra gente poder upar os nossos personagens, claro, se você tiver paciência. Então já fica aí, pessoal, algumas informações relacionadas às mudanças que foram aplicadas nessa torre de temporada. Agora eu vou fazer um pequeno corte aqui pra gente poder conferir todas as recompensas do level 30 até o level 80. Bora ver aqui, pessoal, ó. Estou com uma imagem que eu peguei diretamente lá do Reddit, mostrando todos os níveis ali que nós conseguimos trajes e quais são eles também. Vamos lá. Começando aqui do level 30, nós temos essa paleta do Scorpion que eu resgatei quando eu completei o level 30 dela e fui pro 31, chamada Turbulent Firestorm, que é aquela segunda skin do personagem, se eu bem me lembro, com essa coloração um pouco diferente. Nós temos essa daqui também no level 35 pro nosso querido Sub-Zero, que é uma outra paleta de cor também pra um traje já conhecido do personagem que nós já temos, chamado Iced Fury. No level 40, nós temos essa paleta aqui pro Liu Kang também, de um traje que a gente já conseguiu há bastante tempo nas temporadas. E aqui no level 45, nós temos esse traje pro Johnny Cage também, seguindo aí a sequência de recolas pros personagens como nós sempre temos aqui nessas torres de temporada. E agora, vamos lá. Pro level 50 aqui, ó, nós temos uma paleta de cor pra nossa querida Kitana, chamada Sister of Iron. No level 55, nós temos uma paleta de cor pra Sindel, chamada Maniac Queen. No level 60, nós já temos aqui um traje construto, né, vamos dizer assim, pro Havik, que é tematizado dessa temporada que tá agora do Dark Liu Kang. Então, é uma cor diferenciada aí pro personagem. Eu não lembro se a gente coleta esse traje no Invasões, não, né, com esse design dele aqui de construto e tudo mais. Mas a gente consegue ele aqui no level 60 das torres de temporada. No level 65, nós temos aqui um traje construto também pro nosso querido Raiden, chamada Electric Insanity, que a gente consegue resgatar por lá. E aí, pra poder finalizar, ó, nós temos aqui também, ó, descendo um pouco mais. No level 70, um traje aqui também tematizado pra essa temporada do nosso querido General Shao, chamado Indignant Commander. No level 75, nós temos aqui uma paleta pro nosso querido Hermak, Furious Souls. Eu não sei dizer se ele tá como construto aqui também, mas aparentemente sim, até mesmo por conta do esquema de cores, né, que tá sendo utilizado, que é bem parecido com os que a gente acabou de ver ali pro Raiden e tudo mais. E, pra poder fechar, assim como eles sempre fazem nas torres de temporada, no último level dela ali que a gente consegue uma recompensa em termos de skin, nós temos agora o traje do Kenshi Wuxi, que a gente viu o personagem utilizando ali no seu modo história. E lembrando que nas recompensas ali das torres do tempo, se vocês olharem os rankings, né, tem esse traje do Kenshi lá também, só que numa cor diferente, né, ao invés desse laranja aqui nesse roupão que ele tá utilizando, esse traje tá todo vermelho. Então, basicamente, são todas essas recompensas que nós temos aqui nas torres dessa temporada 8, né, a torre seasonal no caso. E agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, pessoal. O que vocês acharam dessas modificações que eles fizeram na torre de temporada aí, diminuindo a quantidade de lutas, com modificadores variados ali por cada uma delas, e mantendo a quantidade de XP que a gente ganhava, né, em temporadas anteriores, os 4 mil ali, só que com a quantidade reduzida de lutas, e sobre os trajes também. Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e... fuemos, meus amigos! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri